Parabéns, é o seu dia de resistir. Tá, saquei. A dor não tá bom. Eu já tô indo pra aí. 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 E aí? 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 O que é que você gosta? Eu gosto disso. O que é que você gosta? 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 O que você gosta? O que é que você gosta? O que é que você gosta? O que você gosta? O que é que você gosta? O 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 que você gosta?